Mas esse é o CJ no beat, sucesso com a mulherada Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Eu me amarro nesse marrento, que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro, taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro, esse é meu marrento Se ficar de 4 é 4 horas de pau dentro Tá com os dedos, não tiro de dentro O menor aqui da tropa, foca o T sem sentimento Tá com os dedos, não tira de dentro Tá com os dedos, não tiro de dentro Tá com os dedos, senta, senta na bique Eu me amarro nesse marrento que soca sem sentimento Bota lá dentro, burra lá dentro, taca lá dentro e não tira de dentro Bota lá dentro, burra lá dentro, esse é meu marrento Se ficar de quatro é quatro horas de pau dentro Taca lá dentro e não tira de dentro O menor aqui na tropa froce por ter sem sentimento Senta na be, que vem Tchau, tchau.